Olá queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja com você. Estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor mais uma vez e continuarmos andando, caminhando no caminho do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar no livro de Hebreus no capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Amém? Olha, hoje nós vamos falar desta palavra que tem apenas duas letrinhas, que é a fé. E Deus nos fala que pela fé nós alcançamos todas as coisas, porque é pela fé que nós vivemos, porque pela fé é que o Senhor nos instruiu, entendeu? Na sua palavra e nos instrui na sua palavra. Nós cremos pela fé. Nós nunca vimos a Deus, nós nunca vimos nem a Jesus, né? Porque aqueles que estavam aqui na terra, que viviam naquela época, viram a Jesus, né? Face a face, conversaram, andaram, caminharam com Jesus. Mas eu e você, nós cremos pela fé. Nós cremos aqui na divina revelação do Senhor, da palavra do Senhor pela fé. E sem a fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé de que Deus é verdadeiro, de que Deus existe e de que ele é galardoador daqueles que o buscam, então você tá perdendo o seu tempo. Então não perca seu tempo, mas permanece na fé, cresça na fé. A fé, queridos, vem, entendeu? Pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus como você está ouvindo agora. Então você pode ouvir, você pode ler a palavra de Deus para que você cresça, amadureça mais ainda na sua fé. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós vamos nos fortalecendo no caminho do Senhor. Desde os tempos antigos já era assim, como o próprio Deus falou aqui, que Noé divinamente avisado pela fé, ele creu. Ele creu que Deus falou que haveria um dilúvio, que o dilúvio ia acontecer. Então ele avisou a todos, toda a humanidade foi avisado que haveria um dilúvio, mas só Noé e a sua família creu e eles entraram naquela arca e foram salvos. Passados 40 dias, eles poderam continuar caminhando, entendeu? Na presença do Senhor, mas livres da morte, livres daquele dilúvio, de todos que pereceram naquele dilúvio, Noé e sua família não pereceram. Assim também Abraão. Abraão, ele tinha promessa de herdar uma terra, o que o Senhor falou que daria a ele a sua descendência. Só que ele não tinha noção de onde era essa terra e ele saiu caminhando, ele saiu caminhando, caminhando para conquistar essa terra e um dia ele conquistou. Um dia ele entrou nessa terra e o Senhor deu ele a terra e o Senhor deu ele filhos, mesmo a esposa dele sendo estéreo, porque ele creu pela fé em Deus. Ele sabia que Deus cumpriria aquilo que ele falou. Assim eu e você temos que caminhar pela fé. Nós temos que acreditar, Deus tem nos avisado todos os dias que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vem buscar a sua igreja. Então nós temos que crer nessa palavra, crer quando o Senhor nos fala pela sua palavra, crer quando nós lemos a palavra, crer quando o Senhor usa profetas para falar conosco através da sua palavra. Então é nisso que nós temos que nos firmar, na palavra do Senhor e crer pela fé, porque pela fé querido nós vamos alcançar todas as coisas no Senhor e vamos ser fortalecidos no Senhor. Então se fortifique na fé querido, cresça na fé, anuncie da palavra do Senhor pela fé e o Senhor fará as demais coisas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, a cada dia a mais, nos fortalecendo na nossa fé, honrando a nossa fé para a glória do nome dele. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor nos dá a fé, Pai. Porque o Senhor nos ajuda a crescer na fé pela tua palavra. Porque sabemos, meu Deus, que é pela fé que nós vamos alcançar todas as coisas. Sabemos que é pela fé que nós vamos alcançar a salvação, que nós vamos morar na glória com o Senhor. Sabemos que é pela fé que nós, meu Deus amado, temos conquistas, livramentos, que nós temos vitórias, ó Deus amado, aqui nessa terra. Porque, meu Deus, é pela fé que nós oramos ao Senhor. É pela fé que nós falamos com o Senhor. É pela fé que nós clamamos. É pela fé que nós intercedemos. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que ouviram a tua palavra nesse dia, Pai. Cada uma das pessoas, Senhor amado, que ouviu dessa palavra. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. E o Senhor os ajude a caminhar de fé em fé, de glória em glória, mas firme na tua presença. Eu abençoo a todos, ó Pai, em nome de Jesus, pra glória e honra do teu nome. Amém.